Segura a pegada aí ó, marca o som, um no raparigueiro, fode a janela E caixinha, 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 a galera vai gostar E caixinha, 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 a janela E caixinha, 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 a galera vai gostar Ala, balançado, isso é banda sonho real É a pegada mais segura aí, volta aí, pariguê Arrocha, arrocha E caixinha, 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 caix Vem de frente, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Vem de frente, vem de ré, vem, 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 Encaixa a janela, encaixa, encaixa, encaixa e a galera vai dançar Encaixa, 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 encaixa nela Encaixa, encaixa, encaixa e a galera vai dançar Encaixa, 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 encaixa nela Encaixa, 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 encaixa e a galera vai dançar Topz! Rebalançado mais seguro Tントapeopleui Laura Lelê Produção R$00 que houve na banderação R$00, o Luiz Auto Ombro Gabiari Vem de frente, vem de ré, vem de bunda eu vou Vem de frente, vem de ré, vem de bunda eu vou Vem de frente, vem de frente, vem de bunda eu vou Vem de frente, vem de frente, vem de bunda eu vou Sofri por amor E eu vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra dar Cê quer que eu vá lá e ou você venha aqui buscar Te prometo, não prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o dado tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o dado tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos embora de forró, isso é banda sonho real pra você Toca forró e vaquejar, vem, 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 vem a senhora Ela só queria encontrar um coração partido Também já tinha sofrido por amor E eu vou oferecer vias todo o meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Esperar a nossa vida ainda mais com sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo, não prometo em nada Do que adianta te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu lindinho com o seu lindinho Então fechou, o trado tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu lindinho com o seu lindinho Então fechou, o trado tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Tá vamo simbora Isso é forró sonho Meu parceiro Danilo Cabelo Azeiteires na Piauí Baradjão Leno Alto Nome a Piauí Meu parceiro Diego Ceres Com moral de Ubaí e Tapipoca Também Salles Ceres Meu patrão Antônio do Feliciano Tropical Dessin Mais uma Pra você Em frente ao espelho ensaiei Uma palavra escrita de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Cigando a minha mão Com sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toque a sua oração Se que existe irmão Vai se tornar um cinto Deve a sua mãe virar minha sogra Que ia ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só lhe peço isso e o resto eu corro atrás Deve a sua mãe virar minha sogra Que ia ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só lhe peço isso e o resto eu corro atrás Em frente ao espelho ensaiei Uma palavra escrita de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toque a seu coração Se existe irmão Vai se tornar um sim Deve a sua mãe virar minha sogra E ia ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só lhe peço isso e o resto eu corro atrás Deve a sua mãe virar minha sogra E ia ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só lhe peço isso e o resto eu corro atrás Em frente ao espelho ensaiei De uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Vem dizer Vem dizer Validade Vem dizer Diz quem me quer Vou falar pra mim Que não dá mais Estou aqui A te esferar Mas não tem para dizer Fábio Cedes De Baixa da Roça Diz quem me quer 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 Vem dizer, fala a verdade Diz que me quer Fala pra mim que não dá mais Estou aqui a te esperar Mas não tem hora a dizer Se decide, se decide Se decide, se quer ou não quer Diz se quer ou não quer Se decide, se decide, mulher Alô galera de São Paulo Curtindo a aldeia black dos teclados Aquele abraço Meu parceiro de MC Deus Dilma e Itabipoca Também sabe se Deus Será que eu já sou Ou já tá me fazendo tão bem pra ela Será que eu já sou Ou eu não divido com ninguém Sou dela Estou apaixonado Mas com medo de dizer Te amo frio na barriga Quando o beijo tá rolando Aquela saudade marota No meio da madrugada Será que eu já sou Contigo da sua curva da balada Eu sei que eu tômmando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu vi a torcida do Brasil cruzando os dedos Agora ela me amar do mesmo jeito Meu patrão Valdinico Paredão Será que eu já sou, ou já tá me fazendo tão bem pra ela? Será que eu já sou, ou eu não devia ir com ninguém só dela? Eu tô apaixonado, mas com medo de dizer te amo Frio na barriga quando o beijo tá rolando Aquela saudade marosa no meio da madrugada Será que eu já sou, ou eu não devia ir com ninguém só da balada? Eu sei que eu tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo E eu e a torcida do Brasil pros ambas dedos Será ela me amar do mesmo jeito? Eu sei que eu tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo E eu e a torcida do Brasil pros ambas dedos Agora ela me amar do mesmo jeito Vamos embora de forró Será que eu já sou, ou já tá me fazendo tão bem pra ela? Será que eu já sou, ou eu não devia ir com ninguém só dela? Eu tô apaixonado, mas com medo de dizer te amo Frio na barriga quando o beijo tá rolando Aquela saudade marosa no meio da madrugada Será que eu já sou, ou eu não devia ir com ninguém só da balada? Só sei que eu tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo E eu e a torcida do Brasil pros ambas dedos Será ela me amar do mesmo jeito? Só sei que eu tô amando e já tá dando medo Me apaixonei desde o primeiro beijo E eu e a torcida do Brasil pros ambas dedos Será ela me amar do mesmo jeito? Será que eu já sou, ou eu não devia ir com ninguém só da balada? E nos teclamos Toca, forró e vaquejada Que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha pujada é estranha, o boi vai rolar Vamos embora, vamos embora Fábio Cedez, de Mancha da Rosa Meu paredão é estranho, o médio é estranho O gabo é estranho, tudo é estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha Tô no final de semana, ela deixa eu parar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar A louca da dor, põe os cavalos Hoje tem vaquejada e eu vou pra ganhar Lá, lá Do queges, diferente não, estranho É toda vaquejada, eu ganho Diferente não, estranho É toda vaquejada, eu ganho Oh, sucesso! Galera curtindo, olha aqui os teclados! Alô, Erika Dourado! Bado Flavinho em alto lugar! Alô, Clarinha Souza! Alô, Aldemir Souza! Alô, Jaciara em São João da Serra Piauí! Alô, J.R. Cabelo, em alto lugar! Meu paredão é estranho, o médio é estranho, o grave é estranho, deixa estourar! O volume é estranho, minha namorada é estranho, Todo final de semana ela deixa eu barrar! Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho! Toda vaquejada eu ganho! Bora, Robert de Vitória, Sameron, o rei dos mistos! Bora, Marcos de Som, o único raparinho! Tá, isso é banda, só um rolo! Toca forró em vaquejada, meu irmão! Perfeito! Toda vaquejada eu ganho! Mais uma! É sonho demais! É baixão! Amanheceu, eu estou a te esperar, anoiteceu, a lua veio me iluminar, mas meu coração, Flávio Há! Flávio Há! Lá mesmo na escuridão, de saudade, de você! Flávio C.D.S. De Bancha da Rosa Eu sei que você é diferente Pensa bem Fica comigo Vem ser feliz Pensa na gente Meu coração gosta de ti Meu coração te ama Só quer ficar perto de ti Meu coração te quer Vem, fica comigo Deixa eu te fazer mulher Deixa eu te amar Deixa eu te mostrar Que posso te fazer feliz Não te quero, jamais quis alguém Acesse Suamusica.com Barra Aldeão Black Studio Mune o seu Eu estou a te esperar Anoiteceu A lua veio Me iluminar Ei, a lua Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Eu entreguei Meu coração logo se machucou Eu tiro o meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Fábio C. Fábio C. Fábio C. Fábio C. Fábio C. Esse amor falso Toca aí Uno, um no raparigueiro Alô, Marcos Alô, Valdir do Paredão Meu patrão Aquele abraço E fala-me pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E fala-me Pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso É sucesso Fábio C. Deus, minha joia Vamo simbora Se alguém abdeca Dos teclados Pra você curtir Bom demais Sucesso Fábio C. Vamos balançar Meu patrão Valdir do Paredão É qualidade É potência Vensão Peçando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Reage agora Vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tanto supera Que ela tá ali Com um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Fábio C. Deus, debaixa da moça Se for divertido Me trair Cala boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Não te confiei Mas só que eu errei Ju ingrata Balançar Isso é o de a Black Rose É gravoso É pressão Para Fábio C. Bez É robô senhor Pensa bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Reage agora Vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tanto espera Que ela tá ali Com um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Não te confiei Só que eu errei A sua ingrata Oh, 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 oh Para meu parceiro Nenê Produções Da Rádio Vila Dos Humildes FM Meu parceiro Bacelar Meu patrão Araújo A galera que faz A Rádio Vila Dos Humildes FM Em Alto Longar Piauí É história É sucesso Sua ingrata Segura a pegada E ó Marca o som Um no raparieiro Fábio Janela E caixin, caixin, caixin A galera vai gostar E caixin, caixin, caixin A janela E caixin, caixin, caixin A galera vai gostar Bala, balançado Isso é banda sonho real É a pegada mais segura E vão ter pra ninguém Arrocha, arrocha E caixin, caixin, caixin E caixin, caixin E o povo vai gostar A menina tá dançando E a galera Não para de olhar E o povo vai gostar A menina tá dançando E a galera E não para de dançar Vem de frente Vem de ré Vem de Kickstarter Vem de frente, vem de ré, vem de bunda eu vou olhar E a galera vai gostar Encaixa, 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 encaixa nela Encaixa, encaixa, encaixa E a galera vai dançar Encaixa nela e o povo vai olhar A menina tá dançando e a galera não para de dançar Encaixa, encaixa, encaixa nela e o povo vai olhar A menina tá dançando e a galera não para de dançar Encaixa, encaixa, encaixa Olha aí, encaixa, encaixa, encaixa E a galera vai gostar Encaixa, 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 encaixa nela Encaixa, encaixa, encaixa e a galera vai dançar Encaixa, 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 encaixa nela Encaixa, encaixa, encaixa e a galera vai dançar Encaixa, encaixa, encaixa nela Encaixa, encaixa, encaixa e a galera vai dançar Alô, velhíssimo meu querido Essa cabafose Vem mais uma Vem, vem, curtir Fábio Cedez Alô, Alisson Cedez Alô, Fábio Cedez Alô, Flavinho Cedez Alô, R.N. Alvações Nossa Alô, M.C.Z.L. da Conexão ZL Um abraço, minha joia Alô, Massa Regueira Vem, vem comigo, vem dançar O som a noite inteira Fábio Cedez Debaixa da roça A sequência que rola Joga DJ A sequência que eu quero dançar Vem, vem pra lá Vem, vem pra cá Vem comigo, vem dançar Esse é o reggae No.1 Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem, vem com o DJ Vem, vem dançar Na sequência No.1 Mexe pra lá Vem, mexe pra cá Vem comigo, reggae Vem, vem Vem, vem dançar Vem, curtir o reggae Toca aí Valdemir do Paredão Júnior som de alto lugar Ora, marca o som O rapargueiro Ora, roda de vitória Salmeron, o rei dos mistos Alô, Massa Regueira Vem, vem comigo, vem dançar Pro som A noite inteira Na sequência que rola Joga DJ Eu lembro que é a sequência Que eu quero dançar Vem, mexe pra lá Vem, mexe pra cá Vem comigo, vem dançar Fábio C.V. Esse é o reggae No.1 Vem, mexe pra lá Vem, mexe pra cá Vem comigo, reja Esse é o reggae No.1 No.1 Vem, mexe pra cá Vem, mexe pra cá Vem comigo, reja Vem, mexe pra cá Vem, mexe pra cá Reggae Alô, Dandinha Alô, Bodeboe Minha joia G. Rasta É o reggae Repressão que fala Minha joia Show Pesado Alô Dandinha Fábio C.V. Alô, Bodeboe Minha joia Bota pra cima Alô, MC Z Quando é que são Zé Eu avistei Alô, Mareme Uma loia Do olho azul Convidei logo Os tuas Vagodinas No sul Comprei o Energeto Pra ficar Sussu Manda agora Manda agora Fazer o Lido Lidson Manda agora Fazer a P.J. Aldeia Black Fábio C.V. Fábio C.V. Fábio C.V. Fábio C.V. Manda agora Manda agora Fazer o Lido Lidson Manda agora Manda agora Fazer a P.J. Aldeia Black Manda agora Fazer a P.J. Aldeia Black Vem, vem, vem Vem na pressão Show Pra galera Curtir Pra Alisson C.V. Fábio C.V. Show Fábio Show P.J. 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 Fábio C.V.